Boa noite, companheiros e companheiras. Hoje a gente teve uma noite muito alegre e animada aqui no Sindicato de Servidores Federais aqui do Distrito Federal. Nós fizemos o lançamento da Frente Música Popular aqui do Distrito Federal. Me arrisco a dizer que tinham umas 300 pessoas aqui nessa sala, nesse auditório. Foi um momento muito rico, a gente vai uma presença do João Pedro, estédio do MST, a Érica Poccai, deputada federal aqui do Distrito Federal. Então é um momento, assim, para nós, muito simbólico, importante, que a gente vai seguir agora para dar corpo para a Frente Música Popular aqui no Distrito Federal. E aí várias são as pautas de luta, né? E agora nós estamos fortalecendo aí dia 13, nós temos um ato nacional fora Cunha e eu aqui, como militante do Levante Popular da Juventude, queria convidar todos e todas para se somar nessa luta, que é só com muita mobilização popular, que esse Cunha vai cair e ele vai cair. Tamo junto, valeu, um abraço. Tchau, tchau.